A Prefeitura de Maringá nos últimos dias anunciou que o grupo de pagode exalta samba vai se apresentar aqui na cidade na celebração do dia do trabalhador. Tudo está agendado para o dia 1º de maio às 19h no cruzamento da Avenida Brasil com a Avenida Getúlio Vargas. Esse evento é parte das comemorações planejadas para homenagear os trabalhadores. Tá, esse é um dos shows. Mas no ano passado, durante a Expo Engar, nós falamos muito daquele show que é feito no dia do aniversário da cidade show pago pela Prefeitura Municipal com o parque de exposições, portões abertos para que toda a população possa acompanhar esse show que é um show público pago pela Prefeitura. Muita confusão no ano passado na Expo Engar por conta de algumas coisas lá. Preço de refrigerante, preço de cerveja, preço de água, Procon teve que baixar lá e algumas situações bem difíceis e nós falamos muito aqui. A Prefeitura deveria, de fato, arrancar esse show de dentro da Expo Engar e trazer para uma outra região da cidade. Afinal de contas, não precisa mais vincular. Se é um show público, dê um jeito de fazer fora. Pois bem, tudo está caminhando para que essa atração do dia do aniversário de Maringá seja o cantor Leonardo no show de 77 anos. Essa informação foi confirmada pelo vice-prefeito Edson Escabora. A data e horário não foram anunciados. No entanto, o aniversário é no dia 10 de maio. A segunda-feira que normalmente esse show vai cair no dia 13 de maio. É o que se espera. E aí há muita especulação de que o show possa ser feito na Praça Salgado Filho, ali no antigo aeroporto. Ângelo Rigon, mais uma vez estamos falando de shows contratados por prefeituras municipais. Tudo certo? Está tudo certo? Nós já abrimos o ano com dois shows. É mesmo porque a partir de junho não vai poder fazer nada porque ano é eleitoral. Tem que aproveitar o primeiro semestre. Nada contra, a não ser... Se não estiverem pagando além do que o show... Desculpa. Além do que o show efetivamente custa, está tudo beleza, tudo normal. O que me causa espécie, e eu já falei isso 500 vezes aqui, é esse negócio de você utilizar a praça lá para poder ronjar um grande empreendimento. Então, você preferia no parque? Preferia no parque. Isso é tradição. Desde que o parque existe... A primeira exposição chamava Espofemar. Ah, Espoingar. Foi feita na Praça da Catedral. É uma região central. Mas, quando foi para o parque de exposições, nunca saiu de lá. Sempre foi lá o show do aniversário, desde que inventaram, obviamente. Então, só isso. Eu acho que a prefeitura, infelizmente... Pode falar que não, porque lá o espaço é grande. Mas tudo lá. Cinema na rua. Tudo que é... Qualquer show é lá. Alfredo Nifers, seria uma boa pedida? Com certeza. O Alfredo Nifers, foi para fazer fora mesmo? Faz o Alfredo Nifers. É o bairro ali na região mais populosa da cidade da Zona Norte. É um tal povo. É um tal povo, não é? Mas o povo, dependendo do evento... Paulo, isso a gente tem que admitir. O povo prefere ir e vir para o centro. O que mais tem em Maringá é mais de 100 praças. Mas o povo prefere pegar, circular e vir para o centro. Porque ele tem mais opções de tudo. Para ele é melhor. Já foram feitas as pesquisas e outras tentativas. Mas, por exemplo, Nova Orada, que tem a Farrupilha, que tem o maior número de habitantes de Maringá no bairro, não fizeram tentativas. Mas lá no antigo aeroporto parece uma febre. Só se faz coisa lá. Pamela Bussolim. Olha, Paulo, eu concordo no seguinte sentido. Eu penso que o show da cidade tem que estar no local mais fácil e também para o deslocamento do povo. E fato é que é muito fácil para as pessoas, por exemplo, pegar um ônibus no seu bairro e ir para o centro. Todas as linhas vão acabar levando para o centro. Então, eu sinceramente não entendo muito essa coisa de deslocar lá para o antigo aeroporto, para aquela região. Porque eu acho que já fica mais difícil para outras pessoas chegarem até lá. No mais, eu acho pouco inteligente realmente tirar do parque de exposição. Até porque, como já é montada a Expoingá, já tem toda uma estrutura, inclusive de segurança, para receber tanta gente, etc. Já aproveita essa estrutura para fazer o show lá. Eu acho que o que deve haver aí talvez é uma conversa melhor da prefeitura, com o pessoal da sociedade rural, para ver o que pode ser melhorado do ano passado para cá, com relação a esse show do aniversário. Mas, de fato, eu penso que montar outra estrutura em outro lugar da cidade eu acho que seria um gasto ainda maior. Talvez não teria toda a disponibilidade ali, por exemplo, de alimentação, que tem depois de um show, por exemplo. As pessoas vão no dia lá do show do aniversário, não vai só para ver o show. Vai, já aproveita e leva as crianças para andar no binquedo, para ver os bichinhos, enfim. Acaba não sendo só um passeio ali do dia do aniversário de Maringá para ver o show, ficar algo maior ali no parque de exposições. Então, acho que é melhor. O ideal seria uma conversa para manter a coisa lá mesmo. Mas, se for para tirar, realmente eu concordo com o Ângelo. Ou coloca o Jardim Alvorada, acho que é o maior bairro de Maringá, salvo engano. Se eu estiver equivocado, vocês me corrijam. Ou, então, para o centro, mesmo para a Catedral, por exemplo, alguma coisa ali nessa região. Mas aqui, pô, é cheio de Itapume, não tem condição, né? Não, mas então o Doexalto não vai ser na Brasil? No mesmo lugar, exatamente. No mesmo lugar, né? Porque, realmente, ficar deslocando lá para o aeroporto, além de ficar estranho, que parece estar privilegiando o empreendimento ali particular, eu penso que fica mais difícil para o pessoal se locomover até lá.